Salve família, vamos fazer um vídeo aqui experimentando essa feijoada enlatada Eu já tirei o lacre aqui, agora vou abrir junto com vocês Ó gente, eu já encontrei essa banha aqui, não sei o que é, 12 reais Sei não, viu? Se vai Ó gente, veio linguiça, carne e o feijão Eu coloquei nessa panela aqui, ela tá suja de fígado Aí eu vou esquentar e já mostro ela no prato com arroz pra gente dar a nota Mas não sei não, viu? Oi gente Ó, lembrando que esse vídeo aqui não é pra falar mal de marca nenhuma Eu quero saber a minha opinião se eu comeria, porque eu já tô acostumado a comer feijoada feita normal Esse vídeo aqui, a culpa dele é de Nath Ramos e de Baianinha Porque eu vi elas comendo feijoada hoje e eu fiquei com água na boca E eu acho que amanhã, se tiver fazendo sol, vou fazer uma feijoada no fogo de lenha Na casa de minha mãe Essa pimenta aqui não tá legal Ela tá boa, mas tá com gosto de vinagre Olha gente, aí a comida foi pra sentar azeda Olha, eu achei um pouco salgada Eu não como muita coisa salgada não Quando a gente abre, tem gosto de coisas assim, embutida Mas a carne tem um gosto bom Gosto de carne mesmo Mas muito sal Uma dica Que eu vou dar pra vocês Comprar isso aqui E aquela banha Que fica em cima Não acrescenta em nada No sabor Eu tirei ela toda E eu percebi Que junto Veio uns pedaços de De coisa assim Gordurosa Tipo uns pedaços de gordura Eu tirei tudo também Aqui é o pedaço da calabresa Veio folha de louro Calabresa e carne Ó Logo aqui de cara Já dá pra ver Que a calabresa É mais saborosa Do que a carne Mas é muito salgada Se eu não tivesse tomado Meu remédio de pressão Eu não ia comer Isso aqui não Uma hora dessa não Pra mim gente Sinceramente Foi 12 reais Bem pago Dá pra comer duas pessoas Só o sal mesmo Eu acho também Que aquela gordura Desnecessária Além de ser A gordura nojenta Não dá sabor nenhum Ai que delícia Gente Amei Tem agora O vidro das almôndelas Estou lá com a lata De almôndelas Pra poder experimentar Também O de Ricardo Eu deixei na geladeira Pra amanhã Ele experimentar Também Amei Só o sal Que eu achei muito salgado Beijos Beijos Amei Amei